Clash of Clans dicas, visite agora! E eu contei, eram 20 pecas mano, então eram 20 pecas, agora nós vamos fazer uma zoeira muito top, a rapaziada lá, o Pedro e o Rafa, que me ajudaram da outra vez, resolveram me ajudar em outras questões também, e hoje a doideira foi de esqueletos gigantes mano, quantos esqueletos gigantes eles vão colocar na tela cara, meu Deus, eu tô até com medo de errar a conta de novo, porque da outra vez mano, Pelo amor de Deus, e aí vocês tratem de me ajudar e contar comigo mano, não me veiam com papagaiadas, porque eu vacilei da última vez, eu não quero vacilar de novo não mano, então se eu vacilar, se der uma merda, vocês entrem lá, conta comigo lá também, deixa nos comentários aqui, se você já viu algo parecido, se você já fez alguma zoeira assim, depois do vídeo das pecas, se você conseguiu fazer com seus amigos, com alguma outra tropa, qual tropa você quer que eu traga também, Eu tô pensando em fazer uma playlist da zoeira, tipo ataques violentos que eu tinha no Clash of Clans, é um ataque da zoeira no Clash Royale, e aí uma batalha da zoeira na verdade né, isso daí se trata de batalhas combinadas, é óbvio, você não vai conseguir fazer isso aí no multiplayer, muito difícil, cara, diria impossível fazer isso aí no multiplayer, então tem que aproveitar uma zoeira dessa, e como eu disse rapaziada, eu digo bastante nos grupos que eu participo do Clash of Clans, do Clash Royale, Cara, o Clash Royale tem conteúdo praticamente limitado, é um jogo novo, a gente tem muito a falar sobre ele, e é por isso que as vezes a gente traz bastante conteúdo também, de Clash Royale, é novidade cara, novidade é assim, acontece, em todos os aspectos da sua vida moleque, então é isso daí, vamos parar de conversinha, não me ver com papagaiadas, e agora é hora da zoeira moleque, vamos ver a zoeira, vamos ver como foi ali, o ataque, a batalha do Pedro, com o Rafa Skaffi mano, Então eles estão se preparando, como eu disse da outra vez, eles vão se preparando com coletores, destroem, cada um destrói uma torre do adversário, na mesma direção pra facilitar, porque aí o espaço fica maior, pra começar a tomar, pra tropa começar a tomar dano, então com isso, eles conseguem fazer com que, é, durem mais as tropas na tela, e com isso, não destrua o rei lá né, a torre principal, não dê dano, não destrua a tropa que ele quer colocar, e que ele quer fazer, virar por um bom tempo, então, ele tem que ir colocando aos poucos, e fazer, controlando aí, aos pouquinhos, como vocês viram na P.E.K.K.A., a forma de controlar, é jogando esse gigante aí, que vocês estão vendo, jogando o golem que você está vendo lá em cima, porque essas duas tropas específicas, nesse caso cara, é, tem que ter uma boa vida, porque vai demorar muito, pra poder encher o elixir novamente, é, e as tropas são complicadas ali, de juntar bastante, então, tem que deixar elas ali, só que se eu colocar arqueira ali, malandro, cê é louco, dois palitos, bicho morre né, mano, ó, você tá vendo ali ó, que ele já colocou a quinta, o quinto esqueleto gigante, vamos ver, vamos contar ó, sexto esqueleto gigante, moleque, cê é doido, imagina a tela só com esqueleto gigante, sexto esqueleto gigante ali ó, tem um gigante ali demorando pra morrer, que é a ideia ó, ele congelou, ele até já tá ajudando, eles conseguiram fazer uma boa estratégia aí, agora eles tão aprimorando né, ó, sete esqueletos gigantes, ele só não pode deixar destruir né, que se, se destruir lá a torre principal do Rafa, já era moleque, acabou a brincadeira, então, não pode exagerar também nessa, nessa questão de segurar aí né mano, então ó, três, cinco, sete, sete gigantes, meu Deus, sete esqueletos gigantes, oito esqueletos gigantes na tela já, oito esqueletos gigantes, ele vai colocar mais um ali ó, colocou nove esqueletos gigantes na tela moleque, nove esqueletos gigantes já é uma coisa de louco mano, você vai falar, meu, que absurdo, nove mano, nove esqueletos gigantes na tela, você tá louco, dois, quatro, seis, oito, mano, você é louco, dois, cinco, dez esqueletos gigantes na tela já mano, dez esqueletos gigantes, tem que ficar ligeiro, porque é um atrás do outro mano, tem que ficar ligeiro realmente, por isso que eu perdi a conta da outra vez mano, ó, tem dez esqueletos gigantes lá, já, você tem que ficar ligado e ligeiro com isso daí, porque é muito rápido ó, ó lá, pelo amor de Deus hein, três, seis, nove, dez, onze, doze, doze, doze esqueletos gigantes lá, doze, 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 doze Tô aguentando mais, mano, cê é louco Já tô ficando maluco, mano, colocou mais um lá, ó Colocou mais um, mano, cê é doido, mano Eu vou tirar um print depois, no final Eu coloco aí pra vocês darem uma olhada também Porque, pelo amor de Deus, ou nem precisa De repente nem precisa, vocês conseguem me ajudar ali, ó 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 gigantes Cê é louco, moleque 30 segundos pra acabar, 30 segundos pra acabar Ó lá, hein, meu, pelo amor de Deus Colocou mais um, mais dois Cê é louco, 19, 20 esqueletos gigantes na tela, moleque 20 esqueletos gigantes na tela, mano Cê tá louco, moleque Então é isso daí, se inscreve no canal Deixa aquele like, é nóis Fui